Abertura Abertura O controle tem que estar Renovando suas costas Se nasce um vencedor O nosso Deus tem palavras No rio que diz Faz um bravo O homem pode dar suficientes Se ele ordena as fé Vai acontecer Pode ser agora O mundo vem e quiser Toda dentro Seu amor O rio se sentar O nosso som vai escurecer Quero estremecer Com seu poder e glória Vai te dar vitória Ninguém vai te perder Ele muda por você É O nosso Deus tem palavras O meu vozes Abertura 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 O meu vozes É O meu vozes Não pode dar Não pode dar Abertura 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 Pode ser, pode ser, adorá, com todo ele que será, com a terra, se amava do que se sentar, pode só escurecer, caras de vencer, tem seu poder glória, vai te dar glória, ninguém o mais determina, ele é o único poder. É o único poder, é o único poder, é o único poder. É o único poder, é o único poder.